Vamos acabar logo com isso. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Final round, flight. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você ganha! LUCKY BOSS! Preciso para o próximo batalho! I'm going for the gold! Round 1 FIGHT! Atta! Haha! Yeah! 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 Atta! Ah! Shudo! Atta! Ah! 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 Round 2 FIGHT! Yeah! 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 Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.